Faça um zumbi, faça a cabeça dele e depois você faz o olho. É. Faça assim. E a boquinha, assim, o olhinho dele. Assim. O corpinho. Onde é a orelha dela? Faça o cabelo dele, o cabelo não. Com o cabelo logo. E o dente, não? Faça o dente. Faça o dente.